Música Inaugurado em 2009, o Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá, tem 170 leitos e é referência no atendimento à população de todos os sete municípios do litoral. Uma população que ao longo do ano gira em torno de 270 mil habitantes, mas que na alta temporada pode chegar a 2 milhões de pessoas. Se do alto o prédio do HRL é um hospital novo, imponente, por dentro é um ambiente adoecido, com problemas estruturais e é forçado a conviver com a falta de materiais. Itens essenciais como água sanitária costumam faltar meses a fio. Também é comum não ter sabonete, álcool, medicamentos, lâmpadas e copos descartáveis. Agora foi uma senhora que me deu esse copo. Ela pegou ali com os taxistas, daí a gente lavou para poder tomar água. Eu estava até agora esperando a minha nora, ele ia trazer um copo para mim até agora, né? Está faltando material de higiene para os pacientes. Tanto que eles pediram para a gente trazer sabonete líquido, porque está faltando hidratante. O que também preocupa são os problemas estruturais. Por todo o hospital podemos notar infiltrações nas paredes e equipamentos quebrados. Um dos elevadores e parte do sistema de ar-condicionado estão nessa lista. Mesmo com a inauguração da nova ala, falta espaço para estocar materiais. Centenas de caixas de soro estão armazenadas no corredor, contrariando normas da vigilância sanitária. É difícil para quem tem, quem a gente traz, quem a gente ama aqui dentro e fica aqui em volta esperando. A situação é muito difícil, moço. O governo do estado tentou mudar essa realidade da pior forma, com a privatização, entregando a administração do hospital à Fundação Estatal de Atenção e Saúde do Estado do Paraná, a FUNEAS. A FUNEAS foi criada pelo governador Beto Richa, através da Lei 17959. A lei foi aprovada na Assembleia Legislativa em 2014, sob protestos da brava gente e de representantes do movimento social. A promessa da Secretaria de Estado da Saúde era que a privatização resolveria o problema. Não foi o que aconteceu. Desde 2016, quando a FUNEAS assumiu a unidade, a situação só piorou. Em 2017, essa fundação recebeu 90 milhões de reais para resolver os problemas das cinco unidades que assumiu, mas até agora, nada mudou. O Sindicato de Saúde Paraná faz um alerta sobre o futuro do HRL. Privatização é sinônimo de precarização. Só o estado é capaz de oferecer saúde à população sem buscar lucro. Legenda por Sônia Ruberti